Pronto, o que é que está a acontecer com vocês? Débora, o teu marido vem aqui quase todos os dias reclamar que tu estava a se comportar mal. Não respeita o teu marido, por quê? Eu respeito muito o meu marido. É que eu vou te confirmar, eu nunca lhe faltei respeito. Sim, eu se mudei é por causa dele, ele sabe. Por causa de mim? Sim. Tenho certeza? Faz a gozar, né Débora? Ai Débora, deixa a gozar. Agora vai se fazer de distraído, de esquecido. Deixa a gozar disso. Não foi você quem começou com tudo isso? Comecei o quê? Cala a boca, ouviste? Ah, mas respeito o quê? Não tinha pra falar tão... Eu tô aqui, tá me mandando cala a boca, ajuda na minha, por isso? Tu ficas aí de conversa com o meu colega, a trocarem mensagens íntimas, ainda tens a coragem de abrir aqui a boca. Eu vou te pisar, Débora. Oh, Débora. Não brinca comigo, vou te pisar. Vamos mais abrir a boca, viu? Mas, tia, já que ele começou, vai que se queixar na tia, tá bom, vou explicar. Explica o quê? Ah, explica o quê? Então não viemos resolver o problema da tia? Tia, sim. Tá aqui ele, não me deixa mentir. Confirma, só. Há um mês atrás, de onde eu nem voltei comigo, Ah, Débora, eu quero experimentar algo novo, uma fantasia nova, então pensei, vamos fazer sexo a três. Ah, isso mesmo, tia? Foi isso que ele me disse? Eu pensei, pá, o marido é brincalhão, deve ser a brincar, ignorei. Ah, não, já falei com o meu colega, ele concordou, depois vamos marcar o dia. Ainda assim, tia, eu não levei a série, eu pensei, pá, eu nem gostava de brincar, tá brincar, ignorei. Passado algum tempo, não demorou muito. Viu até comigo, Débora, já marquei com o meu colega, pagamos o hotel, ele já tá lá à espera, vamos. E eu ainda neguei, ele disse, não quero. Insistiu tanto, é meu marido, tá me pedir algo, se calhar é bom, não sei, nunca experimentei, fomos. Chegamos lá no hotel, tia. Ele ficou sentado lá numa cadeira, nos assistindo, e disse, no amigo dele, esteja à vontade. E o amigo me pegou. Me mexeu de tal forma, tia, me cunou de tal forma. É, cala a boca. Ah, cala a boca, hein. Não, vou te pisar. Deixa eu acabar de explicar. Acaba. Deodané ficou lá sentado a assistir. E o colega dele mexe bem, tia. Me fez sentir coisas que eu nunca senti com esse homem. Por isso gostei. Gostei tanto que quero continuar. Agora desmente então, Natia, diz que é mentira. Oh, seu burro de merda. Mas você é homem de onde? Me fala só. É? Você mesmo é um homem que cresceu aqui na cidade? O pensamento é esse. Você é burro de onde? Me fala, ô senhor. Como é que você entrega a tua mulher num outro homem? Você não bate bem na cabeça, né? Olha a cabeça dentro pra ser o banco da Bina, igualzinho do teu pai. Mas com tanta fantasia que existe, você foi logo eu inventar essa pra entregar a tua mulher num outro homem. Você tá pensando com qual é a cabeça? Com a cabeça grande ou a cabeça pequena? Hã? Responde, porra. Filho. Que o quê? E eu disse um dia, eu já não quero mais nada com ele. Ele é que tá só a insistir, tá aqui a criar. Eu não queria te expor. Você tá insistindo numa coisa que já não tem futuro. Tá aqui a insistir, quer conversar, vamos conversar. Débora, você também é muito má. Eu é que sou má, dia. Não, você é má, você é má. Tudo bem que você foi lá, você fez, ele é que propôs. Mas você não pode ter esse tipo de comportamento? Ah. Não, você não podia ter esse tipo de comportamento. Você tem que respeitar o teu marido. Ah, então tudo que vocês viveram também, assim mesmo acabou? Dia, me fala mais. Não, me fala. Eu já lhe disse, sexo não mete comida na mesa. Sim, eu. E também o combinado não era aquele. Era só uma noite e depois esquecer tudo aquilo. Você não é burro. Esqueceram. Você é burro, você é burro. Uma noite só. Eu sou combinado. Você vai combinar pra dormir a tua mulher numa noite. Como ela mesmo disse. Você estava lá sentada a ver tudo isso. Quer dizer, o teu amigo ou teu colega estava mesmo a remar tua mulher. Paca, 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 paca. Você está lá a ver tudo isso. Você cutucou a onça com a vara curta. Agora dá nisso. A onça quando fica brava, ninguém lhe segura. Gostou? Está lá. Mas é que é viciada. Gosta muito de sexo. Que viciada qualquer. Uma mulher de respeito não faz isso. Que viciada qualquer. Você que me fez provar algo diferente e gostoso. Coisa que você nunca fez em casa. Gostei. Tu vai ir embora. Fala teu problema. Débora. Poupa língua. Que poupa língua, dia? Poupa língua. Dia me diz, meu irmão, sou. Um homem que oferece a própria mulher num outro homem. Esse é homem. Não, não é homem. Um homem, sério, faz uma coisa dessas. Você é maluco. Oh, você tem muita sorte o quê? Vai fazer o quê? Eu o quê? Piscicinho. Ai, pisar sabe. Se outras coisas eu não consigo fazer. Devia ter vergonha. Antes de se queixar, devia sentar com a tua mulher. Você está te falando o que eu quero. Você está a seguir o quê? Não sei. E antes dessa situação, até não encontro uma palavra para nos unir. Ou fazer vocês se entenderem que esse cão que está aqui errou. E você errou mais ainda. Porque mesmo com o teu marido, você não devia dormir com outro homem. Tia, agora a culpa é minha. Não, também é sua. Ah, não. Também é sua. Ele me levou, eu fui e gostei. Por isso eu estou a deixar a tua ir embora. Não, que sangue qualquer. Tia, não vem cá com histórias. Não, está no sangue mesmo. Está no sangue. Sim. Está no sangue e também outras coisas que você não quer aqui revelar. Chega, não tem parulho na minha casa. Homem que é homem não oferece mulher num outro homem. Você, mas é qualquer outra coisa que precisa se rever. Então, Débora já deixou teu amigo? Aquela viciada em sexo. Continua com aquele maluco. Se o teu amigo é maluco, você é o quê? Você é o mestre dos malucos. Tia, não precisa se ofender, tia. Eu estou a te ofender? Não. Mas qual é a vontade mesmo que você sentiu de partilhar a tua mulher com o outro homem? Qual é a sensação que você teve naquele momento em que você está lá sentado, o teu amigo está no meu paca, 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 paca com a tua mulher e você está lá sentado a ver? Qual é a sensação que você sentiu? Eu vejo isso nos filmes, tia. Então, se você viu no filme, mete em prática. É só para apimentar mais a relação. Ah, então. Está a ficar bem a relação? Perder esta mulher. Está bem? Criança não é para lhe dar sambapito e querer lhe tirar. Lhe deixa o sambapito. Agora a criança não quer largar o sambapito. Dá nisso. Você que é um maluco, doido. Não tem nome para lhe dar. Você é burro mesmo.